Ei, você está cansado de pagar caro por Robux? Então você precisa conhecer a Flop Robux. Na Flop Robux você encontra Robux mais barato e de forma super confiável. E tem mais, com o código XP você ganha até 5% de desconto na sua compra. Então não perca tempo, acesse agora na descrição a Flop Robux e aproveite com segurança e economia. Corre, seus Robux estão te esperando com desconto. Flop Robux é o lugar certo pra comprar. Beleza pessoal, vou estar explicando pra vocês como é que vocês podem pegar todos esses 5 itens aqui que fica dentro do Ruby galera. Que vai ser a lanterna, o colar, que é uma chave, a capa que deixa você invisível. Tem aqui o carrinho de abóbora e tem aqui também esse óculos, certo? Vou estar explicando pra vocês como é que se pega esses 5 itens. Eu não sei se esses itens vão servir pra alguma coisa, mas é sempre bom você pegar. Porque vai que quando a gente derrotar aqui o boss a gente precise desses itens. Ou sei lá, vai que tem algum tipo de missão que precise utilizar alguns desses itens. Então é sempre bom você ter logo pra garantir. Porque o evento já vai finalizar galera. A gente vai derrotar o boss e vai ganhar o item grátis final. Então eu não sei o que pode acontecer. Então pra garantir é sempre bom você ter logo tudo aí no evento. Você já pegou todos os itens, tudo mais, já fez tudo no evento, só falta isso. Beleza, vou estar explicando pra vocês como é que vocês podem pegar esses 5 itens, certo? O primeiro vai ser aqui a lanterna. E pra você pegar a lanterna, primeiro você vai entrar na mansão. Vai chegar atrás da mansão, onde vai ter essa fonte. Você vem aqui na esquerda. Vai ter essas pá, você vai estar pegando essas pá. Quando você pegar a pá galera, vai ter aqui essas tumbas, certo? Basicamente você chega aqui perto dessa tumba, você cava galera. E você vai ter que fazer isso várias e várias vezes em todas as tumbas que você conseguir achar, beleza? Aqui nesse cemitério. Algumas tumbas galera, vai ter alguns monstros. E outras vai ter aí já a lanterna pra você coletar. Então basicamente o objetivo de pegar essa lanterna é basicamente isso. Você vai ter que cavar várias e várias tumbas até tentar achar essa lanterna. Então eu vou fazer aqui várias e várias vezes em várias tumbas pra tentar achar a lanterna. Beleza, consegui achar aqui galera. Basicamente eu cavei vários. Aí você já ganha o emblema automaticamente e você vem aqui e você coleta aqui a lanterna. Pronto, esse é o objetivo de você estar coletando aqui a lanterna. Pra você ganhar aqui o colar galera, a gente vai ter que fazer um labirinto. Então é só você sair aqui do cemitério. É bem pertinho o labirinto, tá? Aqui perto do cemitério. Vai ter aqui as pá normal, né? Aqui a entrada do cemitério vai ter essas pá. Aí você volta aqui, vai ter aqui a fonte do cavaleiro sem cabeça. E logo na direita vai ter aqui o labirinto pra gente fazer. A gente vai ter que completar e zerar esse labirinto. No final vai ter o colar pra gente coletar. Então a maneira de ganhar aqui o colar é através desta maneira. Então vai ter aqui o labirinto. Encontrei, mano. Encontrei. Finalmente quando você chegar no final do labirinto. Você passou todo esse processo aí e pronto. Basicamente você ganha o emblema e tá aqui o colar, mano. Basicamente conseguimos aqui o colar. Esse é o objetivo de você conseguir pegar o colar. Vamos clicar aqui no colar agora, teleportar. Agora a gente vai teleportar aqui, ó. Salão do baile. Clicou aqui no salão do baile. Beleza. Agora a gente vai pegar a capa, galera. E a capa vai tá aqui no andar de baixo, certo? Você vai ter que encontrar uma sala onde vai tá vários espelhos, velho. Você vai ter que entrar dentro dessa sala. Encontrei aqui a sala. Ele vai tá aqui perto das escadas. Você entra aqui nessa sala e vai ter esses espelhos aqui, ó. Você vai ter que olhar pra esses espelhos, galera. E você vai ter que olhar em todos, certo? Você olhando em todos. Uma hora ou outra você vai encontrar a capa. Então a capa, basicamente, esse é o processo de você tá achando ele, certo? É igual lá no cemitério. Você vai ter que cavar várias e várias vezes no cemitério até encontrar a lâmpada. Aqui não é diferente. Você vai ter que olhar vários e vários espelhos. Até uma hora ou outra você conseguir achar aí a capa, certo? Então esse é o objetivo. Nossa, nem demorei muito. Ainda bem, ó. Consegui pegar aqui um emblema e a capa já apareceu aqui pra eu tá pegando. Clico aqui pra coletar a capa. Pronto. Consegui uma capa aqui de graça, beleza? Muito simples e muito fácil, mano. E agora, galera, o outro é basicamente a abóbora aqui, né? Carrinho da abóbora. Pra gente pegar esse item, a gente vai ter que ir lá no sótão, galera. Então a gente vai ter que subir aqui, ó, essas escadas, certo? Subindo aqui essas escadas, a gente vai ter que encontrar outra escada. Que no caso tá aqui, ó. Já na esquerda. Só subir aqui essas escadas. Pronto. Vamos chegar aqui no sótão. Chegando aqui no sótão, galera, vai ter um taco de beisebol, certo? A gente vai ter que coletar esse taco de beisebol. Que no caso é esse taco de beisebol aqui. E a gente vai ter que bater aqui nessas abóboras, galera. Batendo aqui nessas abóboras, uma hora ou outra vai tá aparecendo um carrinho. Pra gente coletar. É basicamente esse o objetivo. É igual os outros, né? Do espelho e também lá do cemitério. Você vai ter que fazer vários e várias vezes. Vem vários. Até uma hora ou outra você conseguir achar aí o carrinho. Então a maneira de ganhar esse carrinho é através desta maneira. Ok. Apareceu agora, galera. Aqui, ó. Destruí a abóbora. Ganhei um emblema. E tá aqui já o carrinho. Pronto. Esse é o objetivo de você ganhar este carrinho aqui. E agora vai ficar faltando o último, galera. Que basicamente é este óculos aqui pra gente tá coletando. Pronto. Agora é o seguinte. Pra você pegar o óculos, você usa aqui, certo? O colar pra você teleportar pra cá. E a gente vai ter que ir, galera, pros elevadores. Então tá aqui o elevador. Pronto. Chegou aqui nos elevadores. Você vai tá entrando em qualquer um desses elevadores. Clica aqui pra tá entrando. E espera esses segundos terminar. E a gente vai ser teleportado. Chegando aqui no elevador, galera. Você vai ter que andar em todos esses andares aqui. Até tá encontrando, certo? O óculos. Eu já fui no primeiro andar. Vou tá clicando aqui no número 2. Você espera, certo? Aí o elevador, ele vai pro número que você foi. Por exemplo, eu botei o número 2. Então tá aqui o número 2. Não tá o óculos aqui, ó. Pronto. Basicamente isso. Aí você espera aparecer os números de novo. E você vai nos outros andares. Aí você vai ter que ir em vários andares. Até tá encontrando o óculos. Certo? O objetivo de tá pegando esse óculos é através desta maneira. Eu vou tá indo nos outros andares aqui. E eu vou ver se eu consigo tá mostrando pra vocês. Já consegui pegar. Nem demorou muito, ó. Vem aqui e coleta. Pronto. Já consegui pegar. O meu foi no terceiro andar. Então foi bem rápido. E esse é o objetivo, galera. De você ganhar todos esses 5 itens que fica dentro do Ruby. Não sei se a gente vai tá utilizando esses itens. Ó, pra você sair do elevador você clica aqui no G. Não sei se a gente vai tá utilizando esses itens pra fazer missões finais. Pra gente derrotar o boss. Não sei. Mas é sempre bom pegar. Porque se precisar você já vai ter, entendeu? Você não vai perder tempo indo atrás tentando pegar. Você já vai ter já garantido. Então pra não perder tempo e tal. Só pra garantir. Você vai e você coleta esses itens. Espero ter ajudado vocês aí. Só me desculpa o labirinto, galera. Não deu pra eu mostrar pra vocês. Porque o labirinto é muito difícil, mano. Então eu não sei o caminho correto. Eu só fui indo mesmo. E uma hora ou outra eu consegui achar. Então você vai também passando, passando. Uma hora ou outra você consegue tá passando aí no labirinto também, certo? Deixa o like pra fortalecer. E boa sorte. Eu espero que você consiga pegar todos esses itens. Tamo junto. Tamo junto.